Recentemente, o ministro Fernando Haddad fez uma declaração de que a equipe do Ministério está estudando a fundo o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, que é uma medida montada para incentivar a economia americana, controlando a inflação, e o foco do governo brasileiro estaria em buscar pontos onde a gente pode reforçar e aproveitar as vantagens competitivas brasileiras, particularmente na economia verde. Montar parcerias com os Estados Unidos voltados para a economia verde, para a economia sustentável. Da mesma forma que o governo precisa ser criticado quando erra e quando vai pelo caminho errado, a gente precisa reconhecer e valorizar quando ele está indo pelo caminho certo. Isso aqui é uma medida que faz todo o sentido do mundo por vários aspectos. Primeiro, explorar a parceria entre Brasil e Estados Unidos é algo que a gente tem que ir muito a fundo. Isso não significa excluir outros parceiros. A gente também tem que explorar muito a fundo parceria com a Europa, parceria com a China. E esse é exatamente o primeiro ponto. O Brasil precisa estar aberto para negócios com todos. Segundo, fazer isso de forma focada, prática, levando em consideração o que o Brasil tem de melhor a oferecer e o que os outros países precisam. E é exatamente o que representa o caso da gente pegar uma medida concreta, grande, importante dos Estados Unidos e ver como o Brasil se encaixa ao que ele tem a oferecer a isso. Terceiro, o foco na economia verde. A economia verde não só vai crescer muito mais do que o resto da economia mundial na hora que a gente olha para as próximas décadas, mas o Brasil tem vantagens competitivas gigantescas aí. Quando a gente fala isso, em geral, as pessoas pensam na floresta e tem que pensar mesmo, porque esse é um dos pontos, quando a gente olha para a biodiversidade que a floresta amazônica oferece e o que isso pode significar do ponto de vista de desenvolvimento de fármacos, de novos produtos, de inserção de produtos que as pessoas vão querer cada vez mais, é gigante. Mercado de crédito carbono nem se fala, mas para completar, o Brasil tem a energia mais limpa, disparado entre os grandes países do mundo. Não só na matriz de energia elétrica, porque a matriz de energia elétrica brasileira é fundamentalmente hídrica e vem crescendo muito em energia eólica e solar, no resto do mundo ainda existe uma parte muito grande da energia que vem de energia de queima de carvão e de queima de petróleo, mas ainda por cima vale a mesma coisa para transportes, porque o etanol brasileiro, uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, mas ele gera menos emissão de carbono do que energia elétrica europeia, por exemplo, tem uma grande parte que é feita de carvão e de queima de combustíveis fósseis em geral. Então, a gente tem, além da expansão dos veículos elétricos no Brasil, que é muito importante, a gente já tem uma parte muito significativa do transporte, que é a movida etanol, e que também, quando a gente compara com os combustíveis usados no resto do mundo, ele é muito mais benéfico para o meio ambiente. Então, faz todo sentido explorar isso sim. Por hora, é só um discurso, mas é bom saber que esse é o caminho e torcer que a gente vá com força, com atenção, com foco para ele, porque isso é algo que pode, sim, a médio prazo e, eventualmente, até a curto prazo, fazer uma diferença significativa, positiva para a economia brasileira.